Tô sempre anônimo com todos meus niggas, num carro preto que nem sei a cor Diz que amanhã bebe sumo de mucua, mas eu não sei o sabor Tô sempre fresco, fresco tipo fogo, não quero mal e só quero lombar Minha mãe é bater a minha amada à frente da conta que me deu a luz Meu pai trabalha na hand, mas no meu cubico sempre falta luz Chute mal bem minha, baby, I'm sorry, mas eu nunca vou te pedir desculpa Vocês damas usam cabelo falso, minha dama usa peruca Enquanto vocês forem em Portugal, niggas, eu já fui na Tuga Ché, ué, comendão, estás a cantar à toa, comendão Vou te soltar então no meu estúdio, canta lá, mas é bem, comendão Calma aí, papoite tá vendo, mete então o trubito, esse bicho tá me atrapalhando, o cota tá vendo Quando ouvir o stick de panza, niggas você pausa só Isso que significa que o papoite me gosta chegou E o bro, tá atrapalhado comigo, menino malandro, tu estás de castigo Mãe na Sara prepara três picos, não vou picar ninguém, é pico de quicho Puto que tá famoso na banda, outros já me chamam rei da bala Ligas pensam que tenho pegada, relaxa a mão com a mão e dica de panza Causa os estragos, eu não gajo o passo, dá-me a bola, não gajo o chá Eu na maio faço esbarra baixo, porque cê sou mixa, não troco o salário Bué de garrafas na mesa, niggas tão com medo que eu faço granil Todos os dias no bar e nem sequer eu moro lá no grafanil Damas com pernas fechadas e mesmo sendo de novembro o gajo abril Me tornando mestre de ajuda, de queda no salário e ele caiu Tá vendo, meu puto, agora o mamu tá Gucci, tá vendo Já tem que ser té, meu puto, tá vendo, o DJ máximo, vou meter lá todas as leis Tá vendo, não se preocupa, meu puto, o mamu vai bater bué, tô te falar Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo